E aí pessoal, eu sou o Márcio Coban e estamos aqui junto com a Valkyria para a gente aprender um pouco de física, para fazer uma revisão para os vestibulares desse ano de 2020. Então a gente vai passar rapidamente pelos temas de cinemática, dinâmica, termodinâmica, eletromagnetismo, ótica, ondulatória e física moderna. Então se prepara porque são sete aulas. Essa sexta-feira eu estava aqui em casa e você sabe que aqui é o quilômetro 19 da Raposo. Então quilômetro 19. E eu tive que ir para o quilômetro 34 porque nem tudo na verdade é só estudo. A gente também precisa orar. Então eu fui para o Mundo de Oração e aqui a gente tem o que? Se você for analisar, a gente tem o deslocamento. Delta S, não é? O espaço final é 34 e o inicial 19. Então o meu deslocamento nesse caso foi de quanto? Por aqui. De 19 para 34 são 15, né? Então de 15 quilômetros. Vamos supor que eu peguei meio trânsito e eu peguei realmente muito trânsito. Então eu consegui fazer esse percurso dentro do intervalo de tempo de delta T de 20 minutos. Para eu calcular essa velocidade média, o que eu preciso fazer primeiro? Eu vou precisar mexer aqui, né? 20 minutos são quantas horas? Pensa assim, se uma hora tem 60 minutos, certo? Então eu tenho um terço de hora aqui, não é? Então eu poderia dizer que aqui a gente tem um terço de hora. Se eu quiser calcular a minha velocidade média, que não quer dizer que foi a velocidade que eu tive em todo o percurso, então como é que eu faria essa conta? Eu teria que calcular o meu delta S, o quanto eu desloquei dentro desse intervalo de tempo delta T, né? Então, se eu for fazer essas contas, então essa aqui é uma equação fundamental, vai cair dentro de algum tema específico, e aqui eu vou dividir 15 por um terço, né? Então como é quanto que fica essa conta, então? Só passar o 3 multiplicando 15, certo? Então eu teria 45 quilômetros por hora, não é? Só que nos temas internacionais de unidades, a gente não usa quilômetros por hora, isso aqui é o usual. Então como é que eu transformo quilômetros por hora para metros por segundo? Então eu poderia dizer 45 vezes mil metros, né? E depois dividir por uma hora que tem quantos segundos? 60 segundos? 60 segundos ou 60 minutos? Minutos. 60 minutos, só que como um minuto tem 60 segundos, quantos segundos cabem numa hora? 3.600. Por isso que de uma maneira prática, como esses dois zeros cortam aqui, eu poderia fazer essa vírgula do 10 que está aqui, correr para cá. Então eu posso simplesmente dividir 45 por 3,6. Entendeu? E aqui a gente tem o valor da velocidade em metros por segundo. Mas enfim, aí você tem o valor, né? Vou deixar aqui, só indicado, 45 dividido por 3,6 metros por segundo. Não precisa fazer a conta, tá? Então isso aqui é o básico, é a parte conceitual para a gente entrar em cinemática, que é o estudo dos movimentos. Então a gente vai agora para o movimento uniforme. Quando a gente fala de movimento uniforme, essa palavra uniforme significa que alguma coisa é constante. O que é constante nesse caso? Então vamos lá, ó. Quando eu falo de movimento uniforme, quem é constante vai ser a velocidade. Então eu vou ter aqui, ó, velocidade constante. Então vamos supor que nessa trajetória, eu tenha feito o meu percurso com uma velocidade constante. Entendeu? Isso não acontece, mas se isso fosse possível, como é que ficaria? Se eu fosse montar isso num gráfico, né? Se eu for montar um gráfico, e ele vai ser de espaço por tempo, tá? Então o espaço eu vou colocar em unidade em metros ou quilômetros, tanto faz. E aqui no eixo da horizontal sempre a gente coloca o tempo. Nesse caso em segundos. Já vamos manter o sistema internacional de unidades. Vamos supor que eu peguei uma trajetória qualquer, uma trajetória mais simples, em que eu saí do espaço inicial de 3 metros, e aí, conforme o tempo foi se passando, depois de 10 segundos, eu cheguei no espaço final de 7 metros. Então como é que ficaria esse gráfico? Se a minha velocidade foi constante. Crescente. Isso, crescente e uma reta. Tá certo? Então, bom, nesse caso, se eu perguntar pra você qual que seria a minha velocidade média? Eu teria que calcular aqui, ó, delta S, dividido por delta T, né? Então, daria 4 metros dividido por 10, 0,4 metros por segundo. Tudo bem? Então, beleza. Esse aqui é um gráfico de movimento uniforme. E, olhando pra ele, você vê que ele tem uma característica de uma reta. e eu poderia transformar essa reta, né, em uma função, uma função de espaço por tempo. Então, como é que eu montaria uma equação de reta nesse caso? Eu poderia partir da matemática ou da própria equação de velocidade média. Então, se eu sei que na média, né, se a minha velocidade foi constante, então na média, a minha velocidade média é a própria velocidade em cada instante. Tudo bem? Então, olha como é que eu vou fazer. Eu vou pegar essa equação e vou quebrar ela. Vou descrevê-la aqui, ó, velocidade que vai ser igual ao espaço final menos inicial, né? Então, vou colocar aqui S menos S0. Aqui embaixo, ao invés de delta T, eu vou escrever tempo final menos o tempo inicial. Se eu partir do instante zero, porque eu liguei meu cronômetro aqui na partida, então eu posso escrever zero direto, não é? Olha só que interessante. Se eu passar o T multiplicando, não vai ficar VT desse lado? Se eu jogar o S0 que está subtraindo para o outro lado, ele não vai ficar somando? Então, S vai ficar igual a S0 mais VT. Então, essa equação é o que a gente chama de a função horária dos espaços para o movimento uniforme. Então, aqui a gente chega na equação que o pessoal costuma dar o nome para ela de sorvete. Mas é bobagem, né? Dar esse nome de sorvete porque ela é a própria equação de velocidade média. Se você esquecer, você chega nela com muita facilidade. Percebe? Então, aqui a gente tem esse V, essa velocidade, ela acaba funcionando nesse caso como se fosse o coeficiente angular dessa reta. Se a minha velocidade for mais alta, então a minha reta vai ficar mais inclinada. Entendeu? Se a minha velocidade for zero, então a minha taxa de variação dos espaços vai ser zero. Então, essa inclinação vai passar a ser zero. Percebe? Então, que esse V funciona como coeficiente angular. Tá bom? Então, olha só. Eu poderia também montar um outro gráfico que pudesse ser de velocidade por tempo. Se eu tivesse feito um gráfico de velocidade por tempo, aqui eu teria metros por segundo e aqui segundo. Nesse caso aqui, como a gente falou que minha velocidade seria 0,4 metros por segundo, lembra? Eu poderia também representar esse gráfico dessa maneira. em que aqui eu teria 0,4 metros por segundo. Tá vendo? Minha velocidade constante ao longo desses primeiros 10 segundos. Então, eu teria aqui deixa eu arrumar isso aqui, só vira aqui. Ao longo desses 10 segundos. E o que é interessante? Sempre quando tiver um gráfico de velocidade por tempo, eu não preciso aplicar na velocidade a equação da velocidade média para tirar o deslocamento. Eu olho para ele e calculo o deslocamento por aqui. Consegue visualizar por quê? Não? Porque sempre quando você tiver um gráfico de velocidade por tempo, o que dá velocidade vezes tempo? Não vai dar o deslocamento? Então, eu posso calcular o deslocamento pela área desse gráfico. Entendeu? Sempre quando tiver velocidade por tempo, só. Porque o produto de V por T vai dar o ΔS. Então, aqui a gente tem uma maneira rápida de calcular o deslocamento. Só que aí, no vestibular, para os caras ferrar a sua vida, eles vão fazer um gráfico todo quebrado. E aí, calcula o deslocamento. Você fala, meu, eu tenho que aplicar um monte de equação. Já era. Não, mas é só tirar a área do gráfico. Entendeu? Então, aqui é um... A FUVEST gosta muito dessa parada aqui, tá? E os vestibulares de uma maneira geral. Porque, assim, o aluno que estudou mais ou menos vai demorar uma hora para fazer a questão. E o aluno que estudou, ele bate o olho, calcula as áreas, soma todas elas e tem o deslocamento, tá? O que é o movimento uniforme? É o movimento com velocidade constante. Qualquer movimento com velocidade constante. Na prática, poderia ser eu caminhando pela calçada, poderia ser, né, você observar um avião no céu, entendeu? É, então, tem... tem uma formiga andando pela lousa, né? Então, só que, perceba que aqui, eu não estou fazendo nenhum tratamento vetorial, né? Se eu estivesse tratando essa velocidade como vetorial, né, eu teria que colocar uma simbologia de vetor aqui. Só que eu também teria que colocar o vetor aqui. Então, por isso que a gente evita esse tratamento vetorial. E por isso que dentro desse tema, na verdade, a gente acaba tratando de cinemática do ponto de vista escalar. Então, aqui a gente tem cinemática escalar, não cinemática vetorial. Tá bom? Então, a gente vai entrar em movimento uniformemente variado, quer dizer que agora a gente está vendo que esse movimento, ele pode variar de maneira, a velocidade dele também pode ser, ter uma variação uniforme. Movimento uniformemente variado. Que é o que a gente chama de move, né? Aqui, nesse caso, o que vai ser constante não é a velocidade, porque a velocidade vai variando uniformemente. Quem vai ser constante vai ser a aceleração. Então, eu vou ter que a aceleração vai ser constante. Certo? Lembra qual que é a definição de aceleração? A variação de velocidade. Isso. Então, só para lembrar, né? A aceleração média, obrigado, vai ser a taxa de variação da velocidade. Então, como é que a velocidade vai variar, que eu vou chamar de delta V, em função do tempo, delta T. Então, olha só. Então, aqui a gente tem uma variação de velocidade em metros por segundo no sistema internacional de unidades e aqui, dividido pelo tempo em segundo. Como é que vai ficar a unidade, então, dessa aceleração nesse caso? Qual que vai ser a unidade dela? se aqui estiver em metro por segundo e aqui em segundo, quanto que dá metro por segundo dividido por segundo? Ao quadrado. Isso. Então, metro por segundo ao quadrado. Então, é assim que a gente vai calcular a aceleração. Normalmente, no nosso dia a dia, a gente não calcula essas coisas, né? Mas, enfim, para resolver alguns exercícios, por exemplo, de queda livre, então, a gente vai precisar calcular o valor dessa aceleração. Por exemplo, se eu tiver uma queda livre. minha caneta está com velocidade zero. A partir do momento que eu soltar ela num instante zero, depois de um segundo, se a gente observar e conseguir medir a velocidade da minha caneta após um segundo, a gente vai perceber que você vai chegar, que ela vai chegar a aproximadamente 10 metros por segundo. Então, quer dizer, se ela consegue variar 10 metros por segundo em um segundo, então, a aceleração da minha caneta, que é a aceleração da gravidade, vai ser aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, aí, por exemplo, como é que a gente poderia fazer para montar um gráfico de espaço por tempo? Então, eu quero ver como a minha caneta vai, né, vou representar ela, por exemplo, nesse gráfico. Como é que você faria, Valquiri? Aqui, eu vou fazer primeiro aqui num gráfico de espaço por tempo. Tempo em segundos, espaço em metros. Vamos supor que ela partiu de uma altura que, sei lá, pensando do chão é zero, tá? E aqui em cima tinha 2 metros, vai. O que aconteceu com o espaço dela? Aumentou ou diminuía? Se eu considerar que a trajetória está apontada para cima, que é 2 metros, então, quer dizer que o espaço dela nesse caso diminuiu, se aproximou do zero. Mas se eu tivesse pegado a minha trajetória de cima para baixo, aí você teria aumentado, tá bom? Então, vamos supor que ela chegou de 2 e foi até aqui. Então, aqui a gente vai ter uma parábola. Então, tem um jeito de chegar porque que isso aqui vai dar uma parábola. Até vou escrever aqui. Você vê que se fosse um movimento uniforme seria uma reta, mas aqui nesse caso é uma parábola. Então, a gente vai fazer assim, Eu vou montar um outro gráfico de velocidade por tempo. Então, aqui você vai ter a velocidade dela em metros por segundo e aqui o tempo dela em segundos. Vamos supor, então, que a minha caneta ela... Vamos pegar um valor mais aleatório agora, tá? Vamos chamar assim, ela partiu de uma velocidade que eu vou chamar de V0 e foi até uma velocidade V, tá certo? Então, como é que eu montaria um gráfico dela aqui para eu saber qual que foi o deslocamento dela? Vamos supor que eu queira calcular o deslocamento dela a partir da velocidade inicial e final e da variação de tempo. Eu vou chamar de tempo final de T, tá bom? Como é que ficaria o meu gráfico? Agora, eu tenho um... Para o movimento uniforme e variado, não é mais um gráfico de espaço por tempo, agora é velocidade por tempo. Então, na verdade, aqui a minha velocidade, como ele é uniforme e variado, a minha velocidade ela vai diminuindo constantemente em função do tempo, né? Aumentando, desculpa, no caso da... da caneta caindo, por exemplo, ou de um carro acelerando na estrada. Então, vamos supor que ele partiu dessa velocidade inicial e chegou até essa velocidade final. Sempre que eu tiver um movimento uniforme e variado, eu vou ter uma reta. Então, essa área toda agora aqui vai me dar o valor do deslocamento, entendeu? Então, meu deslocamento vai ser tudo isso aqui. Entendeu? Então, por exemplo, que figura geométrica é essa? Pensa assim, ele tem dois lados paralelos e são quatro lados. Então, é o que a gente chama de trapézio, não é? Então, aqui a gente tem o trapézio, aí daria para calcular o deslocamento dele pela área do trapézio, né? Lembra como é que calcula? Então, o que é a área do trapézio? Na verdade, é a base média vezes a altura, é mais ou menos essa ideia. Por isso que tem a cara dessa forma esquisita aí. Tá bom? Então, aqui você já viu também como calcular o deslocamento sem precisar de equação, só olhando para o gráfico. Então, eu consigo calcular o deslocamento a partir da velocidade do tempo. Mas eu também vou te ensinar a mexer com equações para fazer isso aqui, tá? Esse aqui vai ser o truque agora. Então, vamos lá. Estou te passando a cinemática já com todos os truques possíveis. Vou sair dessa equação se eu já sei que o meu movimento é uniformemente variado. Então, a taxa de variação da velocidade de função do tempo é constante, né? Se isso aqui vai ser constante, então, eu poderia simplesmente chamar de A. E aí, o que acontece? Eu vou fazer o quê? Dividir o ΔV sobre ΔT e vou fazer aquela mesma coisa que eu tinha feito da outra vez. Vou pegar aqui, o V final menos V inicial e aqui embaixo T final menos T inicial. Está vendo essa equação? O zero é o quê? É o tempo inicial. Então, se eu fizer aquela mesma operação que eu fiz da outra vez, essa equação vai ficar com que cara? Dá para enxergar? T vezes A e aqui o V zero passa para cá, né? Vai ficar V zero mais a T. Então, eu posso escrever essa equação assim, V é igual a V zero mais a T. Então, olha que interessante. Tem gente que gosta de sacanear o vovô e chama essa equação de vovô ateu. Mas é sacanagem, né? Então, não precisamos usar essa estratégia. a equação. Então, essa aqui é a equação da velocidade variando em função do tempo por um movimento uniformemente variado. Entende? Então, eu não posso usar essa equação sempre e a taxa de variação dela for constante. Entendeu? Se ela varia loucamente, não posso usar mais essa equação. Então, quer dizer, eu só posso usar se eu tiver um caso se eu tiver uma reta. Está vendo? Você vê que a velocidade, para cada intervalo de tempo, a variação da velocidade vai ser sendo sempre a mesma. Então, eu tenho uma aceleração constante nesse caso. Só quando a aceleração é constante, só nesse caso. Está bom? Então, estou te ajudando a organizar um pouco esse material aí, está vendo como é que eu estou organizando ele. Só que aí tem um lance assim, as pessoas olham para isso aqui e falam assim, pô, mas não tem um jeito mais rápido para eu chegar no delta S? Então, você falou para mim que daria para calcular a área dividindo essas duas figuras. Então, olha que interessante. Então, se eu fizer, por exemplo, qual que é a área desse cara aqui? Velocidade inicial vezes T? Pode ser? Vou colocar aqui área 1 mais área 2. Ou melhor, área do retângulo e aqui mais a área do triângulo. Então, você está falando para mim que aqui nesse caso, então, eu vou ter V0 vezes T. e a área desse triângulo vai ficar como então? Pode fazer A ao quadrado mais V2 para achar as... Olha para o triângulo. Você tem a altura? Eu tenho a altura. A altura não é V menos V0? Sim. E a base não é T? Sim. Então, não é a base, aqui base, vezes a altura dividido por 2? Então, eu posso dizer assim, que é V menos V0 vezes T dividido por 2, não é? Olha que interessante. V menos V0 vezes T dividido por 2. Pode cortar os dois T. Pode cortar? Aqui eu tenho S menos S0, hein? Pode ou não? O ΔS é o deslocamento, espaço final menos inicial. Pode cortar? Essa é a pergunta que eu te devolvo. Posso cortar esse T com esse T? Poderia cortar em um caso só. Se eu tivesse T desse lado também. Aí eu cortava... Porque é uma balança. Tudo que eu divido por T desse lado tem que dividir do outro também. Entendeu? Então, eu poderia cortar esse T se tivesse T desse lado. Entendeu? Então, quando você olha para uma equação você tem que ver uma balança. Posso cortar? Se eu cortar desse lado vai desbalancear, entendeu? Então, eu tenho que cortar do outro também. Aqui não tem T desse lado, certo? Percebeu onde que vai dar essa equação ou não? Viu? Porque aqui é o que a gente... Se eu passar o S0 que está subtraindo para o outro lado aqui eu vou ter S igual a S0 mais V0, T. Se eu abrir esse V na verdade eu poderia escrever aqui dentro dele o V0 mais a T. Está vendo? Se eu escrever aqui V0 mais a T essa equação ela vai acabar chegando onde? Naquela equação do movimento uniforme de variado. Aqui não coube aqui, né? Mas essa equação então eu vou puxar aqui para cima só porque não coube, tá? E aí a gente fecha essa luz que é o S igual a S0 mais V0, T. Mas só para você entender de onde essa equação veio porque vocês acabam decorando essas coisas e aí fica uma coisa muito vaga, né? Entendeu? E aí se você esquecer mesmo você pode demonstrar havendo tempo na prova, tá? Então é por isso que aparece o T ao quadrado porque é aqui, né? Você vai substituir essa equação aqui dentro, tá? Enfim, então aqui no movimento uniforme de variado você tem duas equações. Você percebe? No caso do movimento uniforme a gente não precisava de uma equação da velocidade porque a aceleração é zero então isso aqui desaparece. Então aqui no movimento uniforme de variado a gente tem duas equações. Tudo bem? Eu vou ter um penhasco em que eu tenha um bloquinho e aí e ele vai vindo com uma velocidade aqui, certo? E vai executar uma trajetória parabólica até cair aqui embaixo, por exemplo. Certo? Já viu. Já viu o exercício desse tipo? Ele queria, por exemplo que você sabesse se você sabe calcular esse alcance. Então se cair alguma coisa desse tipo, por exemplo vamos supor que ele vai partir aqui de uma velocidade V tá certo? Aí vamos supor quando ele estiver no meio do caminho o que vai acontecer? A velocidade dele vai inclinando, não é? Então vai ter uma velocidade pra cá. Só que na horizontal ele recebeu alguma força nesse processo se ele foi simplesmente lançado ninguém empurrou ele supondo que não tem resistência do ar nada então você concorda comigo que ele vai permanecer na horizontal com essa mesma velocidade que agora eu vou dar o nome de Vx esse Vx vai ser igual a esse Vx na horizontal não tá acontecendo nada mas na vertical ele tá sendo acelerado pra baixo pela gravidade, não é? Então ele vai acabar ganhando uma velocidade aqui que a gente chama de Vy chegou a estudar alguma coisa desse tipo ou não? Essa velocidade em Y ela tá associada a uma velocidade que ele recebeu por causa da aceleração da gravidade no início era zero ele não tinha deslocamento vertical e depois por causa da gravidade ele começou a ter um deslocamento vertical e eu quis mostrar isso pra você só pra mostrar que a cinemática escalar nesse caso precisa ser tratada como vetorial então essa velocidade que eu vou chamar de velocidade final então eu vou ter que calcular a partir de uma soma vetorial de dois vetores eu quero calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos Vx e Vy eu posso aplicar o teorema de Pitágoras que é o só serve pra triângulo retângulo nesse caso é um triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus aqui, não tem? então eu poderia dizer que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos certo? só que como eu já eu já vou tirar a raiz dos dois lados já vou colocar assim direto pode? pode então essa aqui é a maneira de fazer uma soma vetorial percebe? só pra mostrar que a cinemática na verdade em alguns casos ela já vai precisar de uma abordagem vetorial então aqui você calcula o valor dessa velocidade um detalhe importante na horizontal esse Vx você vai ter que tratar com as equações de movimento uniforme esse Vy você vai ter que tratar com as equações de movimento uniforme e de variada aqui eu estou falando de lançamento horizontal existe também o lançamento vertical por exemplo eu jogo a caneta pra cima ela desce existe o lançamento oblíquo que eu já lanço ela num ângulo de tal que é mais complicado difícil cair o lançamento oblíquo na primeira fase tá? mas isso aqui é só pra você ter uma ideia do que acontece então se na vertical ele vai se deslocar pra baixo eu vou considerar a origem da trajetória aqui em cima então Y vai ser positivo pra baixo e aqui eu vou considerar o X aqui pra frente também em metros X e Y em metros esse exercício seria como se fosse uma queda livre com um movimento uniforme a queda livre eu também poderia estudar dessa maneira ao invés de usar S eu coloco Y na horizontal eu poderia dizer que o meu S vai ser igual ao espaço inicial 0 VX vezes tempo isso aqui é a minha equação na horizontal a equação na vertical como eu tenho um movimento uniformemente variado então ela vai ser se eu considerar esse Y inicial 0 ele vai ser o V0Y vezes T mais a aceleração da gravidade que eu vou chamar de G vezes T ao quadrado sobre 2 pegando aquela equação que a gente viu ali atrás tá acompanhando aqui ou tá muito rápido caindo um exercício mais difícil dá pra resolver você trata a primeira parte como movimento uniforme e a segunda parte como movimento uniformemente variado no lançamento vertical eu não preciso pensar no movimento em X entendeu eu só preciso pensar na vertical aqui eu tô mostrando já um problema que você vai precisar utilizar uma equação de movimento uniforme junto com uma de movimento uniformemente variado pra resolver um problema de lançamento mas não é o lançamento vertical seria aqui no caso um lançamento horizontal e existe também uma equação pra lançamento oblíquo mas eu não vou entrar nisso hoje você percebe que um exercício desse tipo se resolve com um sistema de equações você monta uma equação pro movimento uniforme e pro movimento uniformemente variado monta o sistema e aí o que eles vão ter em comum vai ser o T o problema é que uma dessas equações é do segundo grão e eu tô fazendo essa abordagem mais algébrica mais matemática porque é assim que a FUVEST gosta de cobrar entendeu não é a Unicamp não mas a FUVEST sim quando eu falo de movimento circular uniforme lembra uniforme tem a ver com o que constante velocidade constante aqui eu também eu vou entrar num padrão como costuma cair nos vestibulares aqui tá então por exemplo se eu tenho um corpo que ele tá em movimento circular uniforme então essa velocidade dele aqui vai ser constante detalhe ela vai ser constante na sua intensidade no seu módulo não na sua direção porque a direção dela vai mudando ao longo da trajetória por isso que eu não vou fazer um tratamento vetorial pra estudar ela senão vai ficar muito complicado eu vou tratá-la como escalar como se fosse um número e vou chamar esse centro de O então olha só se eu penso numa velocidade eu vou analisar essa velocidade a partir de um deslocamento vamos supor que esse deslocamento vai ser até aqui embaixo deslocamento nessa trajetória tá certo? se ele vem daqui até aqui embaixo só que quando a gente trata de movimento circular não basta que a gente somente estude a velocidade em metros por segundo às vezes é interessante pra que eu calculo essa velocidade do ponto de vista angular então existe uma coisa que é chamada de velocidade angular então eu vou ter aqui uma variação angular vou chamar de delta Φ variação angular assim como eu posso dizer que a minha velocidade escalar vai ser um delta S sobre delta T como a gente já viu daqui em diante eu também vou poder dizer que a minha velocidade angular vai ser a minha variação angular por tempo e aí o que que é interessante eu consigo relacionar as duas coisas né como é que eu relaciono essa velocidade escalar com a velocidade angular só vou colocar uma outra equação aqui que é essa equação que é importante como relacionar as duas velocidades eu vou fazer assim V igual a ômega vezes o raio tá então isso aqui é uma equação pra gente relacionar as duas coisas assim como a relação entre esse arco de circunferência e esse ângulo ele é ele é o ângulo vezes o raio a velocidade e a velocidade escalar e a velocidade angular também eu só vou multiplicar pelo raio velocidade angular o detalhe é que pra essa velocidade angular funcionar eu vou ter que medir esse ângulo em radianos tá bom e não em graus porque eu estou tratando o sistema internacional de unidades se eu usar grau aí essa equação vai dar errada sempre em radianos aceleração centrípeta ela pode ser calculada como como a velocidade ao quadrado dividido pelo raio só que aí o detalhe como v é igual a ômega vezes r eu também vou poder calcular a aceleração centrípeta substitui aqui ômega r aqui dentro não vai ficar ômega ao quadrado vezes r ao quadrado dividido por r sim então se eu cortar um dos r's eu posso escrever essa equação como sendo ômega ao quadrado vezes r então isso aqui é uma outra forma de você enxergar a aceleração centrípeta então são duas equações aí esse corpo ele tenderia se eu simplesmente lançasse ele tenderia a ter uma trajetória retilínea se ele faz curva é porque alguém está puxando ele para o centro não é? então se alguém está puxando ele para o centro eu posso dizer que ele acelera para o centro é por isso que a gente chama isso de aceleração centrípeta então os astros por exemplo os planetas estão eles têm uma aceleração centrípeta por causa de uma força gravitacional agora vamos pegar uma aplicação só para você entender a diferença entre velocidade escalar e angular agora vamos pensar de uma maneira um pouco mais prática poderia cair por exemplo eu tenho uma associação de polias olha só já viu isso aqui em algum lugar? isso aqui poderia ser uma bicicleta sacou não? aqui a roda traseira está vendo? então beleza nesse caso se eu for fazer uma associação de polias quando eu der uma pedalada completa essa engrenagem aqui de trás vai ter dado mais que uma volta ou menos que uma volta? se eu fizer assim na primeira dei uma volta completa olha a quantidade de corrente que vai passar por ela vai ser bastante corrente você percebe que essa aqui vai ter girado mais? porque ela é pequenininha imagina assim a partir do momento que eu estou girando essa essa aqui vai girando ela vai girando bastante está vendo? dá para imaginar a corrente andando? dá então quer dizer embora eu tenha nas extremidades das duas engrenagens a mesma velocidade o que eu estou querendo te mostrar aqui a velocidade angular dessa ômega 1 em relação a essa vai ser diferente então se eu chamar aqui de V1 e V2 posso dizer que V1 vai ser igual a V2 as duas vão ter a mesma velocidade linear ou o que a gente chama de velocidade escalar mais a velocidade angular da primeira vai ser menor que a da segunda então você percebe? e aqui você começa a entender a diferença de uma para a outra entendeu? porque essa aqui vai girar mais vezes num vestibular como é que cai as vezes? os caras falam assim eles te dão essa velocidade angular entendeu? e aí eles vão te pedir quantas vezes a roda traseira vai girar entendeu? aí você vai ter que analisar o que? o que elas tem em comum? é essa velocidade eu resolvo os exercícios desse tipo assim eu escrevo isso porque se é desigualdade eu não sei quanto vale então esquece aí no lugar de V1 eu vou escrever ômega 1 R1 no lugar de V2 eu escrevo ômega 2 R2 para conseguir saber quantas vezes essa roda vai girar mais que essa só que os caras vão complicar às vezes eles não vão falar quantas vezes girar mais quantos quilômetros a bicicleta andou entendeu? e aí você vai ter que pelo perímetro aqui dessa circunferência estimar e calcular o valor do deslocamento que ela teve ou a velocidade da bicicleta entendeu? e aí enfim e aí tem que fazer mais contas isso aqui é só uma análise geral para você perceber como ele pode ser aplicado e por que que cai isso aqui? porque bicicleta é uma coisa carro vocês não andam mas bicicleta sim entendeu? todo mundo normalmente andou de bike então é um assunto que tem chance de cair make it, make it, make it, make it make it E aí